Vamos conferir as novidades que teremos na atualização de amanhã E também sobre algumas informações adicionais aqui na postagem do Face de Sangseya Cox Bem-vindos, cavaleiros do Amazonas, é mais um canal do Next Sangseya Awakening Então bora dar uma conferida e depois eu vou dar algumas recomendações Do como vai ser o banner, se você não sabe como é esse banner, não lembra como ele funciona Vou recordar nesse vídeo Então bora lá, convocação temática da lista de desejos Eu separei um vídeo aqui, é esse vídeo aqui, como funciona o banner da seleção da lista de desejos Tá lá no meu canal, o Nem Play, não, Nem Gamer, né, agora o nome do canal Nem Game, e é aquele banner que você vai dar 10 tiros A cada 5 tiros, se eu não me engano, você pega um desses triângulos E, não, você pega um triângulo, se eu não me engano Não, a cada tiro você pega um triângulo, ou seja, a cada 5 triângulos você consegue um frego Ou seja, a cada 10 tiros você tem dois fragmentos à sua escolha Pra mim, é o melhor banner, porque ontem eu não postei vídeo, né, falando sobre o banner Não tava em casa na hora pra fazer o vídeo Mas bora lá O banner, eu acho ele um dos melhores banners Que temos, mas Gatinho da Fortuna vai chegar segunda-feira, né, na próxima segunda-feira Então fica ligado nisso daí também, se você quiser dar alguns tiros depois, né, na próxima segunda-feira também Fica à vontade, lembrando que o Alône deve chegar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui quanto que o Alône deve chegar Ó, a semana do Jamiel, essa aqui, dia 7, final de Jamiel, dia 21, deve chegar o Alône Não mais tardar dia 28, mas eu creio que o dia 21 vai ser o Alône aqui, beleza? Então o banner é bem da hora, se você tá no servidor ainda que não teve todos os banners Temos muitas opções interessantes Então, eu não sei se vai estar todos, tá, porque eles ficam alterando quem são os personagens Na primeira vez que veio esse banner tinha quase todos os S A segunda vez que veio não tinha todos os S, né, mas tinha os exclusivos de banner que são muito importantes Mas tem alguns que não serão adicionados, né Deixa eu verificar aqui pra vocês Ó, não serão adicionados o Shijima, né, o contador, a Pandora, comandante aqui Artemis e o Kano Provavelmente esses 5 aqui devem ter vários banners deles nas próximas semanas, né Então eles não colocam todos, porque imagina só Ah, eu vou atrás do Kano de Gêmeos, semana que vem sai o Kano de Gêmeos Aí a GT meio que perde os tiros da galera que gostaria de dar tiro no Kano de Gêmeos, mais ou menos Eu acredito que ela faz dessa forma, escolhe alguns, porque está planejado alguns aí para o banner de Júlio, né Podemos dizer assim Aqui eles dão ótimos exemplos, né Tanatos, Araxique, Miro Divino e Hipnos São ótimas opções E também pra quem não for dar muitos tiros, tipo eu, devo dar 60 tiros Coleta fragmento aí de alguém que você já tá pegando aí, né, e vida segue Então bora lá, continuando aqui Novo Pano, Gold Yoga Joga, cara, Yoga Dourado, eu gosto da vibe dele, eu gosto de jogar com Yoga Dourado Tem tempinho que eu não faço times com Yoga Dourado, mas eu curto, né Aqui quem acompanha o canal, vira e mexe, sabe que eu uso ele uma vez ou outra Eu não estou sabendo onde está o pavilhão aqui Mas pra vocês conferirem o bônus do Yoga Dourado Cadê? É aqui? É aqui Vamos conferir o bônus, obviamente vai ter aí amanhã à noite, talvez eu poste o vídeo do Yoga Dourado A review dele, do que eu achei do CR dele, né, as primeiras impressões lá no Duelo Sagrado Combos, Cauters, Estratégias Mas da velocidade mais 3, né, então isso aí é muito importante Aqui entrou menos, tá, já tem o menos aqui O próximo vai ser o GM Eu vou abrir, porque eu tô bem hypado aqui com Yoga Dourado E o próximo vai ser o Orfeu Então eu vou pular o GM Igual eu fiz com a Pandora Juntar caixas e abrir somente do Orfeu, beleza? Continuando aqui Nós teremos também a skin do Iolus, né Que ele utiliza a Atena, né Já é uma skin que já tem aqui no jogo Então tá aí a skin do Iolus Que eu acho a animação até legal Mas eu não gostei que em gameplay É obviamente, ele não tá segurando a Atena, né E a skill dele não muda Ele dá a flechada como se não tivesse skin Então é uma skin bem pai Inclusive do Lune falando aqui, ó Cara, pra quem não viu a Horrorosa Que tipo assim, ele fica com a visual dele normal Sem armadura E na hora dele ativar a armadura Que ele ativa esse visual Ele não tem dois visuais Então, hippie aí, dois visuais na mesma skin do nosso amigo, né Será que quando vier a skin do Borboletão Só para uma borboleta dele Que vai ter visual diferente Eu não gosto disso Mas fazer o que, né Retorno da pele Atena da praia, né Então, terá aí o retorno da Atena da praia Que já tem, né Inclusive, no global Poderia ter essa Atena aqui, né Essa Atena aqui é Foda pra garai Mas vai ter esse daqui Imagino eu, né É uma skin também De veras interessante Vamos lá Talvez deve ser Por troca de gemas Ou algum evento Não está especificado aqui Como que vai ser, né Mais de graça Que provavelmente não deve ser Novas promoções, né Da medalha de rebate Medalha de rebate É coisa peituin Esse aqui Sem que seja Seção Peituin Aqui já está anunciado O Gato da Fortuna Vamos para minhas perguntas Minhas respostas Mas não Então espero que vocês Estejam curtindo A vibe do vídeo Para deixar o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Temos perguntas Minhas perguntas E minhas respostas Espero que O mundo Mundo Qual é o nome Do Cosmo aqui Esqueci o nome do Cosmo Ah, isso não é a hora De pegar baú Vamos pegar baú Então, bom Senão eu esqueço também, né Então O Cosmo Que é top Para atacantes cósmicos O mundo inferior Deve ser É o Nether, né Então, eles estão falando aqui Cadê? Onde está? O Nether será Contido no Elemental X Após manutenção O quê? Espero que o Nether Passe ser adicionado Ao Altar Mas ele já está Adicionado ao Altar Mas ele tem uma peculiaridade Ele só é Aberto Não é disponível No domingo Não sei porquê Mas aí Eles estão falando Que vai adicionar Talvez ele deve adicionar Algum dia Da semana Que será semana que vem Inclusive, tá Aumentar o acesso Ao Queen Eu não sei o que seria esse Queen Se você souber Deixe aí nos comentários Porque realmente Eu estou boiando E se for alguma informação Deverda interessante Eu coloco aí no comentário fixado Ou relembro amanhã No vídeo Da atualização O pacote de 90 cupons De volume de upskill Não está nas prateleiras Na 0623 Estranho esse número Mas eles estão falando aqui Que tem um pacote De cupons Para peitinho O pacote de 90 cupons De upskill Estará nas prateleiras As Deve ser dia 30 do 6 Amanhã Aqui deve ser A data Dia Dia Como eu falei Tem para vocês Isso aí Vamos lá Continuando aqui A pedra Renascendo Não está aberta Para 20 resgates limitados Pedra do renascimento Do evento De criar cosmos No rabbit stone Grande troca Será aberta regularmente E espera que seja aberta Duas vezes por mês Eu acho isso Duas vezes por mês Eu não sei O que eles quiseram dizer Com isso aqui Sendo que o evento Ele vem uma vez por mês Deixa eu ver aqui Vou voltar aqui Na minha conta do global Deixa eu ver Se o evento aqui está aberto O evento aqui Ele saiu Ele durou 5 dias Ele saiu ontem Mas eu imagino Que deve ser As trocas Aqui tem uma troca Que Vem duas trocas Tem a troca Que você troca Algumas geminhas Tem uma que você troca Acho que 60 gemas E vem 20 pedras Se eu não me engano Eu acredito Que deva ser isso Mas eu imagino Que seja a cada 2 meses Que poderá vir Essa troca Limitada Da benção Do renascimento Beleza? Então só dando aqui Um empoderamento Aqui do O que poderia pegar De fragmento Caso você não tenha Aí na sua religião As melhores opções Que eu vejo Para você correr atrás Tá nato SS é sempre interessante Porque SS é muito bom Lembrando que Artemis não está Disponível Até mesmo Para upskill Então você avalia Também Os fragmentos Vamos lá Olha aí Raridade SS Posso dar 2 tiros No Poseidon E pegar Uma cópia A mais Do Poseidon Eu posso Pegar aqui Yoga Divino Pegar mais Uma cópia Dele Mas eu recomendo Mesmo Você pegar Fragmentos Somente Dos exclusivos De banner Aréia chique Saga maligno Olha a sua oportunidade Para coletar Alguns fragmentos Saga maligno Você está pedindo Fragmentos Do Saga maligno Na sua religião Dá tiro Dá lá 10 tiros por dia Você vai conseguir 2 fragmentos Do Saga maligno Mais restrição Mas o mais importante É o Gato da Fortuna Não flop Seu Gato da Fortuna Só dá tiro Caso você já vai rodar O seu Gato da Fortuna Também Beleza Eu já peguei O meu Cain Tá certo Hoje a noite Eu vou postar o vídeo Eu pegando o Cain Até ele vir Vocês virão Conferir Como é que foi As invocações Teve a primeira parte No Domingão Já editadinho E tal Agora só dando tiro Até vir ele E eu falo O que eu pretendo fazer Com o Cain Também Na minha conta Hoje a tarde Na live Eu vou jogar com o Cain Tudo 1 Mais ou menos De 50 minutos E jogar com o Cain 1-3-3-3 Também Mais ou menos De 50 minutos Para que eu grave As suas Seus vídeos Tudo 1 E 1-3-3-3 Para postar Algum dia No canal Beleza Então é isso Cavaleiros Amazonas Eu espero muito Que vocês tenham curtido A vibe do vídeo De hoje Para mais vídeos Que vocês estão ligados Tem alguns indicados Nos cards Tem esses aí Na tela E Tchau 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 Tchau